Grande Aristóteles. Aristóteles falava que existiam apenas dois tipos de movimento. O movimento natural e o movimento violento. Qual era esse movimento violento? O trabalho. Dá um repio, dá um repio só de falar para vocês, ó, vou mais longe, vou mais longe. Adão e Eva. Seu Adão está aí, seu Adão? Cadê o seu Adão? Sentaram tudo longe. Aí se escondeu, né? Seu Adão é o Adão, o original, o próprio. 5.400 anos, esteve aqui, ó. Um abraço de palmas para o seu Adão. Vocês não conseguem ver? Seu Adão, professor, professor, caçador, pescador. Vou repetir a história porque a história foi muito boa. O seu Adão estava pescando no mar vermelho quando chegou o Moisés e abriu o mar vermelho. Ele com a traíra aqui na mão. E o Moisés abriu o mar vermelho. O seu Adão, puto, né? Puto da vida. Com a vara na mão. A vara é de pescar, né, seu Adão? Seu Adão, 5.400 anos. E aí, aqui numa sexta-feira, se estivesse casado hoje com a dona Roseli. Se separou da Eva, para quem não sabia. Seu Adão, 5.400 anos, né? Se escondeu hoje, a gente está mais longe lá, né? Outra vez eu vi ele aqui pertinho, né? Mas o seu Adão é testemunho ocular da história. Estava em toda ela. Onde se imaginava ele estava. Onde se imaginava. Al Capone. Seu Adão, na foto do fundo, ele está lá. Santa Ceia. O garçom brabo, que o pessoal não ia embora lá. Seu Adão. Já tinha levantado a cadeira das outras mesas. Aqueles 12 não iam embora. E o seu Adão, não tinha a vida. O garçom fica brabo, né? O pessoal, a última mesa. É sempre a última mesa. Quatro pessoas. Já não pedem mais nada. Há 40 minutos, não pedem mais nada. Os garçom ali, né? Os 12 da Santa Ceia estavam bêbados, né? Já estavam bêbados, né? Seu Adão, seu Adão. Teve na época da guilhotina. A Copa de 30, no Uruguai. Estava lá. De 50, o filho da mãe estava torcendo para o Uruguai na Copa de 50. Filho da mãe. Um dos maiores vilões do mundo. Seu Adão. Depois procure. E podem bater. Podem bater por mim. Esse senhor fez coisas terríveis no Brasil. Getúlio Vaga estava de boa indo dormir. Seu Adão estava de garçom lá no Palácio. Seu Getúlio. Mandaram entregar isso aqui para o senhor. Ele tinha acabado de abandonar o revólver. Era um revólver novo. O Vinceste, né? O Vinceste, não foi, Adão? Um Vinceste. Vinceste. Vinceste prateado. Seu Adão entregou para o Getúlio Vaga, que ia estar vivo hoje em dia. Seu Adão, pelo amor de Deus. Seu Adão alugou o carro para o Kennedy em Dallas. Era para o Kennedy em um carro fechado. Não, não. Tenho aqui um Maverick. Cortei a parte de cima. Vai ser lindo. Foi o fim do Kennedy. Mais uma palma para esse vilão, por favor. Mas falei do Adão, porque Adão, quando estava no paraíso ainda, Adão e Eva jovem, os dois curtindo o paraíso, preguiça. A nossa situação real, a nossa situação natural é a preguiça. Ela está de boa. Aí, Adão e Eva, tipo, são dois baianos, né? Tinha vontade de comer uma picanha, ele puxava de uma árvore, pegava um vinho já destampado, tudo da árvore. A vida é uma maravilha. Esticava o braço, um pudim de leite, tudo. Tudo na mão, tudo na mão. Mas, e aí, por isso que o Adão se parou da Eva dele. Ele ficou magoado até hoje. Roseli agradece. Roseli não gosta da Eva. Não gosta da Eva. Aí, a serpente estava lá. Ah, eu não estou fazendo nada, você também. Que tal comer uma fruta? Foi ela. A serpente não tinha comido também, mas, por favor, gostou, né? Ela era amiga da Eva, estava de boa. Ah, experimenta aí. Não, é proibida. Proibida, pelo amor de Deus. Mas ofereceu, né? Às vezes o proibido é mais gostoso, mas tem o preço, né? Comeu, né? Ofereceu para o Adão. Adão não tem boca para nada, né? Comeu, né? Aí, escutaram uma musiquinha, né? Puxa lá, vida. Sempre que Deus ia aparecer, tinha essa musiquinha assim. Lá, 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 lá. Olha, Adão, Adão. Eu faço direto com ele, Adão. Comeu a maçã, Adão. Puxa, ele podia ter comido a Eva, podia ter comido a jaca, podia ter pedido uma polenta com frango lá do Dom Antônio. Foi comer... Então, é o seguinte, ó. Vai ter que trabalhar. Castigo divino esse negócio de trabalhar. A Simone Tebbit esteve no Jornal Nacional dando entrevista, todos os candidatos foram, mas ela falou uma coisa que ali me impulsou a vida. Ela disse, o maior direito do cidadão é trabalhar. Simone Tebbit, você está trabalhando bem? Não faz uma coisa dessa, pelo amor de Deus. O maior direito do cidadão é coçar o saco às 10 da manhã, se possível. Obrigado. Eu recolhi umas frases, assim, sobre esse tema, que eu achei muito importante. Esse não é texto não, mas eu achei frases tão boas, assim, falando sobre a preguiça. A preguiça é o melhor dos pecados, porque ela me impede de cometer os outros seis. Preguiça é a mãe de todos os pecados. E, mãe, a gente tem que respeitar. Aí tem umas frases de portugueses, que eu adorei, assim, também. O trabalho é sagrado. Não o tocas. E a última. Se você encontrar alguém descansando, ajude-o. É muito bom.